Olá, aqui mais um especial Nova Era TV, canal 21. Estou aqui diretamente do Asilo Vicentino, porque é dezembro, é natal, nada melhor que um momento como esse para poder trazer alguma coisa de gostoso, de alegre, de participação efetiva da comunidade para com esse pessoal daqui. E eu tenho uma pessoinha aqui do meu lado, que é a diretora aqui do Asilo Vicentino, vamos conferir, Zilda Furlan Figueiredo, tudo bem? Tudo bem, estou muito bem. Um grande prazer estar aqui com você num momento especial. Com certeza vocês organizaram isso de um longo tempo e pelo que eu estou percebendo, convidaram muitas pessoas da comunidade para estar presente hoje nesse evento. É, hoje estamos confraternizando com a diretoria do Asilo e com os festeiros. São colaboradores que nos ajudam o ano todo, que estão presentes aqui conosco, sempre que precisa. E eles são colaboradores efetivos do Asilo, ajudam a manter o Asilo. Isso é importante. Você está na direção do Asilo há quanto tempo? Estou há cinco anos já. Opa! Quer dizer, não é um cargo eletivo isso aqui então? Não, não. Não, não é? Então, como é que funciona? Nos explique. Na verdade, o Asilo Vicentino tem uma diretoria que fazem parte, membros da sociedade, que são pessoas voluntárias, que não têm remuneração nenhuma, fazem de doação mesmo. E todos os que trabalham aqui com os idosos são remunerados. Aí, desde a direção até os cuidadores, serviços gerais, todos são remunerados. E a diretoria, que hoje está confraternizando, ajuda a manter esse Asilo, juntamente com todos os lagianos. Bom, agora que ao meu lado está o vice-presidente e o coronavírus. Clodoveu Agostinho Riguez. Tudo bem, Clodoveu? Tudo bem. A gente tem uma satisfação muito grande em colaborar, em ajudar, em dar sustentação para os idosos internos. Porque é do coração da gente, né? É da alma da gente. E isso é muito gratificante. Então, a gente se dedica, realmente, faz todo o esforço para que nossos internos tenham sempre do bom e do melhor. E vocês têm quantos internos hoje? Nós temos 80 internos hoje. Olha, é um número expressivo, né? 80. Por isso, como a diretora Zilda diz, a necessidade de colaborar aqui com o Asilo. Pessoal, vocês que estão nos assistindo, olhe um pouco para dentro de vocês, se coloque no lugar de um desses idosos aqui. O que você gostaria de receber? Depois, diga a você agora o que eu posso fazer. O que eu poderia levar lá para esse pessoalzinho do Asilo, principalmente agora, nesta semana do Natal. É o que passe o Natal, não importa. Mas escolha alguma coisa que você gostaria de receber, que você vai fazer. Então, esse gesto de doação, você vai dar aquilo que você gostaria de receber. Não é gostoso você poder fazer, ter um gesto como esse? É muito gostoso. A gente sempre diz que o reconhecimento é do idoso interno. Mas a recompensa vem de Deus. Especial 21 Olá! Ao meu lado, Domingo Toss. Faz parte da diretoria. Eu estava brincando antes de iniciarmos a gravação. Qual a ação dele dentro dessa diretoria? Primeiro, vou cumprimentá-lo. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado. Um grande prazer tê-lo aqui hoje, nesse momento especial aqui do Asilo, nesse momento de confraternização. E você, como mesmo da diretoria e da nossa brincadeira, né? Aí, de repente, eu perguntei pro Domingo, mas você, qual é a tua função específica? Daí, o que você me disse? Não, a gente é polivalente aqui. Quer dizer, cada um tem algumas funções, mas supre todas elas quando necessário. O importante é que você faz parte da equipe, tá pra fazer o que der e vier, né? Colaborar em todos os sentidos, que é essa a finalidade primordial de uma diretoria para uma entidade como essa, né, Domingo? Exatamente, exatamente, é isso aí. Então, todos trabalham em conjunto, quer dizer, e tem uma grande quantidade de pessoas que colaboram nos eventos, nas festas. Já que você citou eventos, eu digo sempre, as perguntas vão surgindo à medida que vamos conversando, né? Quantos eventos aconteceram nesse ano? Aqui nós fazemos todo ano uma festa, que é geralmente no mês de setembro, mês de outubro, e que serve para angariar recursos para a manutenção da casa. Então, é um evento por ano que se faz. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ou como o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, mais uma pessoinha muito importante também no contexto aqui do asilo, que é o José Garcia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo bom. Pelo que eu fiquei sabendo, eu é um colaborador já de muitos anos aqui com o asilo, né? Faz 15 anos que eu trabalho aqui, eu sou voluntário, corto o cabelo dos velhinhos aqui a 15, dos idosos aqui a 15 anos, trabalho aqui, me sinto bem aqui com os velhinhos aqui, trabalho sempre que dá, todo mês eu venho aqui atendo eles, deixo eles bonitinhos, estão satisfeitos, agradeço a presença de vocês. E você falou, José Garcia, que você vem cortar o cabelo de todos aqui, você corta quantos cabelos num dia ou quantos dias leva? Não, eu faço tudo uma vez só, eu venho uma hora da tarde, trabalho às 7, 8 horas da noite e corto 25, 28, corto cabelo. Eu tenho o meu cantinho lá, tinha uma barbeiria ambulante que eu tenho no meu carro, né? Sim. Conforme eu faço aí no bairro de São Cristóvão, no Coral, eu atendo bastante gente assim doente, paraplégia, gente que está no fundo da cama, eu vou lá, atendo, serviço voluntário, né? Trabalho com isso, de segunda, terça e quarta-feira eu trabalho só com isso. Agora, quinta, sexta, sábado até o meio-dia, eu dou um cortezinho no meu salãozinho para defender o Jabá. Então, vamos aproveitar e dizer, o seu salãozinho fica onde? Ah, isso é... Ah, por favor, né? Pô, fazemos questão, o seu salãozinho... Não, ele diz o salãozinho, peraí, que salãozinho é esse? Fica onde? Não, eu vou fazer questão. E pode fazer propaganda. É lá na rua? Doutor Valmour Ribeiro, 543. Então, doutor Valmour Ribeiro, 543. E eu vou aproveitar, meu querido, que você é o exemplo, que tem colegas seus, com certeza, que nos assiste. Que você também, da provisão, ou aliás, e de outra provisão também, que possa se doar, possa tirar um dia ou uma tarde, como o José faz, para vir, dar uma atenção. De repente, vai lá, combina com ele. Como eu posso fazer para te ajudar a atender? Não é isso? Não é isso, viu? Se cada pessoa, de um modo e o outro, qualquer um jeito, por exemplo, eu sou cabeleireiro, o outro lá tem outra profissão, mas se cada um der um pouquinho de si, talvez o nosso mundinho poderia ser melhor hoje em dia, né? Sem dúvida. É isso que eu digo, né? Sem dúvida. Então, a gente tem que fazer uma coisa para os outros, que acredito que eles precisam mais do que eu, no caso, né? Que a gente tem que se doar. Mas você é feliz, com certeza, com esta doação? Te deixa feliz, porque a cada dia que você vem, seguramente você sai daqui com o coração abastecido, de energia, até de oração, cansado, mas feliz. Cansado, mas feliz. Porque quantas orações você deve receber desse pessoalzinho que você atende? Pois é, pois é. É o caos. Está aí o exemplo verdadeiramente de pessoa de doação. Olha, eu quero te agradecer por você ter participado desse nosso especial e agradecer a toda a estrutura aqui que nos oportunizou estar aqui num momento como esse, em nome da Nova Era TV, em nome da família Nova Era, do Canal 21, desejar a todo o pessoal aqui da diretoria, a todos os colaboradores do Asilo Vicentino, Vicentino, o nosso carinho, o nosso abraço, e que vocês verdadeiramente sejam felizes nesse momento especial que se está comemorando o Natal. Um grande abraço, obrigado a você. Muito obrigado. E a vocês que fizeram isso aí do comando, dos aconjúquios de vocês, para vir aqui atender aqui, precisar fazer um especial para nós. Eu que tenho a agradecer a vocês, viu? Valeu, e obrigado a vocês que nos acompanharam até agora. Um grande abraço e até o próximo programa. Botei meu sapatinho Não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre